Gente, vocês perceberam alguma coisa diferente aqui? Vocês devem estar se perguntando, gente, cadê o cenário do Casal 20? Tá tudo vazio aqui, né? Pois é, gente, o tempo passou, tudo ficou uma droga, o sofá ficou uma droga e a gente teve necessidade de mandar estofar o sofá e as cadeiras. E vocês devem estar se perguntando, o que isso tem a ver com o programa de hoje? Pois é, gente, nós tivemos que ficar deitados aqui no chão e foi uma coisa boa, porque lembrou do nosso casamento bem lá no início. Cara, a gente ficou assim lembrando, sabe de quê? Porque assim que você vai pra casa, né, que você se muda, os móveis, cara, estão tudo pra montar, tá tudo fora do lugar. A gente tá casado há 22 anos, né, vocês sabem disso. E ter visto assim, as coisas dessa maneira... Vocês estão vendo aqui, gente, o Daniel que arrumou isso aqui, ó. Pois é, gente, isso aqui é um edredom velho que eu coloquei pra gente sentar, enfim, deitar, comer, fazer tudo aqui e deu um saudosismo. Deu gostinho de início de casamento. Cara, nossa casa pra começar era uma kitnet. Era muito pequenininho. E lembra o que tinha, amor, na nossa casa? Cara, só tinha uma televisão e um colchão, não tinha mais nada aqui dentro. Minto, tinha um fogão. Ah, é, tinha um fogão, é verdade. Muito importante, né, gente? A comida. Tudo que você precisa pra ser feliz. Você tem o colchão, né, um fogão e a televisão. Acabou, né? Frita salgadinho, senta no sofá. No sofá. Não tinha sofá, gente. Não tinha sofá, gente. Não tinha sofá. E eu me lembro que a gente, enfim, ficou esperando um tempão o cara da montadora vir. Ele não veio e graças a Deus o nosso vizinho aqui, ele trabalhava com marcenaria. E ele que veio aqui com muita fofura montar pra gente, né, amor? Nossos móveis, cara, ficaram dentro da caixa muito tempo, né? Graças, aliás, Gilmar, Gilda, se vocês estiverem assistindo, beijão pra vocês. Obrigado aí por terem participado da nossa história. Então, gente, qual é a mensagem que o Casal 20 quer deixar pra vocês? Galera, todo casal vai ter que passar por isso. É reforma na casa, é o móvel que dá problema. Fazem tupido. Nossa, o cano que estoura, sabe? Tem necessidade de fazer isso. Então, qual é a nossa mensagem? Gente, vocês lembrem-se lá do início, né? Onde vocês levavam tudo com bom humor, né? Com alegria, com zoação. E pega esse espírito e faz uma coisa maravilhosa. Cara, quando a gente se casa, a gente tá tão feliz, cara, porque tá pra casa, nova. Uma grande realização. Uma realização de um sonho. Então, por que que a reforma de um sofá... Gente, olha o sofá, gente, olha isso. Por que que a reforma também não pode ser mais uma realização de sonho, né? Mais uma nova etapa. É um momento pra relembrar. Então, pessoal, vocês tão fazendo reforma, enfim, tão querendo matar o seu marido, a sua esposa, né? Por causa do cano quebrado. Ou vocês tão realmente conseguindo levar isso com bom humor, com alegria? Deixa aqui nos comentários, né, amor? Conta pra gente, por favor. E, galera, não se esqueçam. Acharam o vídeo bacana? Gostaram da história? Deixa uma curtida. Eu acho que é do seu lado que fica a curtida, né? Eu acho que é aqui, gente. O sushi tá aqui. O sushi tá aparecendo. Se inscreva no canal, compartilha esse vídeo. E antes que a gente se esqueça, se inscrevam nas redes sociais, especialmente no Instagram. Se inscrevam no Instagram, galera. Estamos tentando chegar a 2 mil seguidores lá, tá legal? Olha, foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da nossa história. E estamos encerrando por aqui. Como sempre, Daniela, um beijão pra vocês e... 1, 2, 3 e... Partiu! 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Obrigado.